Todo cuidado é pouco com a área dos olhos, então que tal utilizar um produto que vai facilitar a sua vida, hein? Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Quem tem a pele madura tem que ter muito cuidado com a área dos olhos. É o primeiro lugar que aparece rugas e linhas de expressão. As pálpebras também ficam com a pele mais flácida, então esfregar não é uma boa ideia. Então é importante que você opte por produtos que removam a maquiagem com mais facilidade e evite aquele esfregaço nessa área. Quero então te mostrar um produto que eu estou usando no momento, que é o demaquilante bifásico para a área dos olhos, Express da Bourjois. O demaquilante remove toda a maquiagem à prova d'água em apenas uma aplicação. Não agride a pálpebra nem os olhos. Possui fórmula suave e não oleosa, além de duas vezes mais fresca que as tradicionais do mercado e que evita a sensação oleosa e de irritação após o uso. Testado por oftalmologistas e remove a maquiagem mais resistente. Então agora eu vou remover a maquiagem dos olhos para que você possa ver o efeito desse demaquilante. Música 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 O produto ele retira a maquiagem e eu não sinto que fica muito oleoso na área dos olhos. Para mim não tem assim muita importância, porque todas as vezes que eu removo a maquiagem do rosto com todos os produtos, eu faço a maquiagem do rosto. O ciclo de limpeza ele se completa com a utilização do sabonete líquido. Uma dica que eu uso para usar qualquer tipo de demaquilante é você deixar os seus olhos, digamos que assim, de molho. Pega um algodão, coloca o demaquilante no algodão e deixa sobre os olhos, assim, um minutinho, dois minutinhos talvez. É o suficiente para que o produto possa agir e, olha, ser ainda mais fácil de fazer a remoção da maquiagem. Você esfrega menos e retira mais rápido. A embalagem ela é plástica, então não tem risco de quebrar, acho perfeito, acho ótimo. A abertura é aqui em cima e ele tem uma bolinha que te ajuda na hora de abrir e fechar. E, olha, hermeticamente fechado. Se você quiser fazer esse produto render um pouquinho mais, você pode utilizar um lenço umedecido. Na hora de fazer a remoção, você vai molhar bem menos esse lenço porque ele já tem uma parte umedecida. Pode fazer o mesmo processo de colocar em cima dos olhos e deixar aquele minutinho para poder ajudar na remoção. E aí você faz a retirada com o lenço umedecido. A gente sabe que o algodão ele absorve muito produto na hora que você vira, né, ele chupa porque ele está totalmente seco. Essa é uma dica para você que quer economizar aí na utilização do seu removedor de maquiagem. Se você tem a pele sensível, fica tranquila porque esse removedor não tem álcool. Então não vai dar aquela ardência e aquele incômodo típico de produtos com essa substância. A quantidade que vem aqui é de 200ml e esse produto ele custa em média de 50 reais. E aí o custo-benefício dele vale muito a pena porque você encontra demaquilantes no mercado que custam 30 reais. Mas em compensação a embalagem são só 100ml. Maiores informações desse produto como composição e até mesmo aonde adquirir um, você vai encontrar no blog. Vou deixar o link aqui nos cards para você dar essa conferida e ir direto para lá. Então é isso, espero muito que você tenha gostado da resenha de hoje. Se gostou desse vídeo, não deixe de dar um gostei aqui embaixo e de se inscrever no canal. Basta clicar no botão vermelho escrito inscrever-se que se encontra aqui embaixo desse vídeo. Um grande beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau!